Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel e estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos começar a ver algumas dúvidas que tem na hora da gente escrever. São palavras que na hora que a gente vai escrever a gente costuma ter uma certa dúvida. Então, que palavras são essas? Hoje nós vamos ver o uso dos porquês e também a grafia de mal com L e mal com U. Vamos lá, pessoal? Então, olha lá. O uso dos porquês a gente vai ver primeiro. Vamos ver qual vai ser a diferença. Nós temos quatro maneiras de escrever os porquês e a gente vai discutir agora cada uma delas para a gente tentar ver se na próxima vez que a gente for escrever, a gente não vai escrever errado. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, o primeiro porquê que a gente vai ver é aquele que a gente escreve, junto e sem acento. Então, quando nós vamos usar o porquê junto e sem acento? Quando ele for uma conjunção explicativa, tem o significado de pois. Então, a gente tem um exemplo aí, ó. Venha logo, porque estamos atrasados. Ou, porque é... ou, venha logo, pois estamos atrasados. Se eu puder substituir o porquê pela conjunção explicativa, pois, ele vai ser escrito junto e sem acento. Mas ele pode ser também uma conjunção causal. E quando ele for uma conjunção causal, ele vai ter o significado de já que. Então, olha lá o exemplo. Ela não foi porque não foi convidada. Então, seria mais ou menos assim. Já que ela não foi convidada, então, ela não veio. Então, porque junto e sem acento. A gente costuma falar muito que o porquê junto e sem acento, a gente vai usar sempre quando nós vamos responder alguma pergunta ou dar alguma justificativa, explicar alguma coisa do que se foi falado. Então, se eu vou dar uma resposta ou justificar alguma coisa, eu vou usar o porquê junto e sem acento. Então, ele tem a função de conjunção explicativa ou uma conjunção causal. Ah, professora, mas o que é mesmo essa conjunção? São aquelas palavrinhas que vão ligar, né? Duas orações. Então, eu tenho lá. Venha logo, porque estamos atrasados. Então, o porquê ali, ele está fazendo a conexão entre essas duas orações, que a gente já estudou em aulas anteriores, que as orações, elas precisam ser feitas, né? Escritas em torno de um verbo. Então, ali nós temos dois verbos, logo nós temos duas orações e temos aí a palavrinha que está ligando as duas, que é o porquê, no sentido de resposta justificativa. Aí nós temos também o porquê junto e com acento. Todas as vezes que a gente vê esse porquê aí com acento e ele estiver junto, ele vai ter um significado de o motivo, vai ser o mesmo que o motivo e assim sendo, ele vai entrar na classe do substantivo. Por quê? Porque ele vem acompanhado de um artigo e toda palavra que é acompanhada de um artigo, seja um artigo definido ou um artigo indefinido, essa palavra é um substantivo, já que o o artigo sempre acompanha um substantivo. Então, observe o exemplo aí, ó. Quero saber o porquê de tantas perguntas, eu quero saber o motivo de tantas perguntas. Então, antes desse porquê eu tenho o artigo definido o, logo o porquê vai ser classificado de substantivo. E se ele é um substantivo, ele vai ser escrito junto e com acento. Eu quero saber o porquê, o motivo de tantas perguntas. Claro até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Mais um porquê. Esse agora já vai entrar naquele que é separado. Só que esse é separado sem acento. Então, quando nós vamos usar o porquê separado sem acento? Lembra que o porquê junto e com acento, a gente, lá o primeiro que a gente viu, usamos para as respostas, para as justificativas. Mas para que nós tenhamos uma resposta, uma justificativa, a gente vai ter que ter um questionamento, uma pergunta anterior. Então, para essa pergunta, nós vamos usar aí o porquê separado e sem acento. Então, no início das frases interrogativas, e essas frases interrogativas, elas podem ser diretas ou indiretas. E neste caso, esse porquê, ele pode ser substituído por qual motivo e por qual razão? Ah, tudo bem, entendi. Porquê separado sem acento, eu vou usar nas frases interrogativas, diretas ou indiretas. Mas o que são frases interrogativas diretas? O que são frases interrogativas indiretas? Então, olha lá. Quando nós fazemos perguntas diretas, porquê não fomos convidados para a festa? Eu falo que isso daí é uma frase interrogativa direta, porque eu uso o ponto de interrogação lá no final. E a entonação da minha fala é de questionamento, é de pergunta. Olha lá. Porquê não fomos convidados para a festa? Então, porquê separado sem acento está no início da frase. Pergunta direta. Mas, e se a pergunta for indireta? Nesse caso, eu não vou usar o ponto de interrogação, mas ainda assim é uma pergunta. Olha lá. Quero saber por que não fomos convidados. Percebam? É uma pergunta indireta. Eu estou questionando, mas eu não estou usando aí o ponto de interrogação e nem dando a ênfase, né? Aquela entonação de pergunta. Certo? Quero saber que não fomos convidados. Estou numa dúvida? Responda, por favor. Então, essas são as maneiras que nós usamos o porquê separado sem acento. Sempre que nós estivermos fazendo uma pergunta, seja ela direta ou indireta, e esse porquê não estiver no final da frase, ele vai ser separado e sem acento. E aí? O último porquê de hoje. Porquê? Separado e com acento. Este aqui, gente, é facinho de entender. Ele também vai ser usado se eu estiver questionando alguma coisa. Porém, esse questionamento vai estar no final da frase. Olha lá. Então, quando que eu uso esse porquê separado com acento? Sempre que ele estiver no final da frase ou ele estiver sozinho. Certo? Então, olha lá os exemplos que nós temos. Você não compareceu à reunião? Por quê? Não entendo o porquê. Perceberam? Ele sempre está no final da frase. E ele pode também aparecer numa frase sozinha. De repente, alguém fala alguma coisa pra você e você só pergunta assim, porquê? Então, esse porquê, ele está sozinho na frase. Então, ele também tem, ele é separado com acento. Certinho, gente? Então, porquê junto, sem acento? Sempre que for resposta ou justificativa. Separado com acento. Pergunta, início de frase. Separado com acento, final de frase. E se ele estiver junto com acento, acompanhado de um artigo, ele vai ser substantivo. Então, vamos lá. Olha o resumão aqui, ó. Por que você mentiu? Primeiro, é uma frase que o porquê está no início e ele está separado. E ele pode ser substituído por qual motivo? Certo? Se eu posso substituir, como é que ficaria? Por qual motivo? Qual foi o motivo que você mentiu? Não entendi o porquê dessa mentira. Não entendi o motivo dessa mentira. Junto com acento, função de substantivo. Tem um artigo acompanhando ali. Você mentiu por quê? Um questionamento, uma pergunta e o porquê está lá no final da frase. Separado com acento. Você mentiu porque se sentiu ameaçado ou pois se sentiu ameaçado. Então, aqui ele está respondendo uma questão, está justificando alguma coisa. Então, se ele tem essa função de conjunção, ele vai ser junto e sem acento. Tudo bem até aí, pessoal? Entenderam os quatro porquês? Como que a gente vai usar certinho? Então, vamos ver mais exemplos aqui. Olha lá. Nós temos aí um diálogo entre duas crianças. Por que você não está estudando? Pergunta o menininho. Aí a menina responde. Por que? Já estudei em casa. Então, observaram? No primeiro desenho, ele está fazendo uma pergunta. Então, o porquê separado e sem acento. No segundo, a menininha responde para ele. Se ela está respondendo, esse porquê é junto e sem acento. Outro aí, ó. Gostaria de saber por que você está quieto. Aqui nós já temos uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Observe que o porquê separado e sem acento é um questionamento, mas não tem o ponto de interrogação. Por isso, a gente chama de pergunta indireta, né? Uma frase interrogativa indireta. Por que separado e sem acento. Queria saber o porquê de tanta alegria. Então, a menininha está questionando ali o rapazinho, ó. Queria saber o porquê. O motivo. Então, porquê. Junto com acento. E o menininho responde para ela. Na verdade, ele nem responde, né? Ele pergunta. Quer saber mesmo, né? Por que, né? Por que você quer saber o motivo da alegria? Então, o porquê está sozinho na frase ali. Então, ele precisa ser com acento. Separado com acento. Vamos praticar, pessoal. Olha lá. Nós vamos completar os espacinhos aí com porquê junto, porquê separado, com acento ou sem acento. Certo? Vamos lá. Você não chegou a tempo para o jogo. Por quê? Final de frase, separado com acento. Por que seu time perdeu o jogo ontem? Início de frase interrogativa, separado, sem acento. Por que os titulares não jogaram? A mesma coisa. Ah, gente, desculpa. Ah, não. É aquele que está respondendo. Desculpa, eu já estou fazendo confusão aqui. Tantos porquês. Então, na primeira, é uma pergunta. Olha lá. Por que seu time perdeu o jogo ontem? Resposta. Por que os titulares não jogaram? Então, tem que ser junto e com e sem acento. Você está muito quieta hoje. Diga por quê. Final de frase, separado com acento. Vamos acabar com os porquês, pois o tempo está passando. Então, observem aqui que nós temos o porquê acompanhado de um artigo. Então, ele é substantivo. Logo, precisa ser junto e com acento. Se ele estiver no singular ou no plural. Tanto faz. Quero que vocês me contem por que seu time perdeu o jogo ontem. Aqui também é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Se é uma pergunta, o porquê precisa ser separado e sem acento. Beleza? Até aí, pessoal? Então, agora nós vamos passar. Deixamos os porquês para lá. Já entendemos. Agora vamos entender como é que nós vamos fazer a grafia do mal com L e do mal com U. Também grande dúvida na hora do pessoal escrever. Na dúvida, acabam escrevendo ou de um jeito ou de outro, mas pode ser que tenha significados diferentes. Então, vamos lá. Vamos entender. Mal, aqui é um resumo bem completo, gente. É só vocês fazerem substituições. Se eu tenho dúvida se o mal é com U ou com L, é só eu substituí-lo pelo contrário dele, que é bem. Então, é L. Se for U, eu vou substituir por bom. Entendeu? Que é o antônimo, o contrário. Então, vamos lá. Mal com L pode ser substantivo, quando ele causa prejuízo, dano. Ele pode ser também um advérbio, significando erradamente. Ou uma conjunção, logo que. Então, eu posso fazer essas substituições aí. Sendo conjunção ou advérbio, é uma palavra invariável. Ou seja, quando a gente fala que uma palavra é invariável, é que ela não sofre alteração. Ela permanece igual para todas as situações. E também é, como a gente viu ali no início, o contrário de bem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ele vive desejando o mal dos outros. Então, aqui, função de substantivo, tem o artigo antes dele. Isso são os males da idade. Também substantivo. Lembra que eu falei que quando é substantivo, ela pode variar. Então, no plural, a gente vai escrever de outra maneira. Mal, males. Eles cantaram muito mal. Eles cantaram de que modo? Mal. Então, é advérbio. Mal tinha chegado em casa, saiu de novo. Então, aqui nós temos uma conjunção. Mal tinha chegado, nem bem tinha chegado, saiu novamente. E o mal com u? O mal com u, ao contrário lá do mal com l, que é substantivo ou advérbio, aqui ele sempre vai ser adjetivo. Tem sentido de alguma coisa que é ruim. Vai sempre se referir a um substantivo. E é uma palavra variável. Ele vai sofrer modificações. E é contrário de... Bom, facinho, né gente? Então, vamos ver os exemplos. O lobo mal atacou a chapeuzinho vermelho. O lobo que era mal, porque ele não era bom. Ele fez um mau negócio, ao invés de fazer um bom negócio. Aquela garota é muito má, porque ela não é boa. Os maus nunca vencem no final, porque eles não são bons. Perceberam aqui? Estou trocando sempre por bom ou por boa. Então, esse mal vai ser sempre grafado com u. E quando ele for feminino, vai sair o u e vai ficar só o má com acento. Olha lá o exemplo dos menininhos conversando. O que houve? Você está preocupada? Sim, fui muito mal na prova. Nesse caso aqui, olha só. Ela foi mal na prova, porque ela não foi bem. Então, esse mal precisa ser grafado com L. Olha aí. Homem mal. Né? A mulher aí está mal. Ela não está bem. O homem... Ó, vamos voltar lá um pouquinho. O homem é mal, porque ele não é bom. Olha a cara de malvado dele. E a mulher está mal, porque ela não está bem de saúde. Então, vamos praticar aí, completando essas lacunas. Com mal com L ou mal com U. Percebemos que ele estava mal intencionado, porque ele não estava bem intencionado. Por isso, corremos. Então, mal com L. O político fez mal uso do dinheiro, porque ele não usou... Não fez bom uso desse dinheiro. O mal aluno, né? Ou o bom aluno. Então, eu posso trocar. O mal aluno foi muito mal na prova. Mal com L. Então, mal com U, porque não é bom aluno. E mal com L, porque não foi bem na prova. Nunca pratique o mal. Pratique sempre o bem. Então, mal com L. O objeto estava com mau funcionamento, porque não estava com bom funcionamento. Quem chuta de mau jeito, não faz gol. Quem chuta de bom jeito, faz gol. Perceberam, então, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem as diferenças das grafias dessas palavras. Façam todas as atividades propostas e enviem para o seu professor. E bons estudos a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.